E aí pessoal, beleza? Meu nome é Maclay e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Tô aqui na Avenida Meriti, próxima minha residência, frente ao Carioca Shopping, Shopping Carioca, não sei como é que fala a parada aí. E vamos que vamos aqui, vou entrar na Avenida Vicente Carvalho e depois pegar a Avenida Automóvel Clube, novamente passar pela Automóvel Clube, né? O que tem que fazer? Tem que passar por lá, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é só passar e rezar, né? Pra que não aconteça nada de mal comigo. Tô aqui a bordo da minha Teneré 250. Eu quero falar com vocês um assunto aí, né? Já que há um tempo atrás levantei um assunto aí sobre o óleo, né? Chegou uma dúvida pra mim aí, da pessoa perguntando, né? Que eu falei que era pra respeitar a especificação técnica do óleo recomendado no manual do proprietário da moto, né? E no vídeo, né? Não só eu, como a Castrol, né? Um vídeo aí em parceria com a Castrol, que o rapaz lá da Castrol, um dos engenheiros técnicos, né? Desde lá, fez essa recomendação aí, né? Mandou o vídeo, né? Postei aí pra vocês. Acredito que vocês devem ter visto aí. Se vocês não viram, eu vou deixar no card aí em cima na tela. Pra tá aparecendo o card, ó. Óculos com viseira solar, abaixa a viseira solar, fica tranquilo. E... Pera aí, que já volto. No caso de sinal. Aí, voltando aqui. Mesa, baixei a viseira solar toda, que eu tinha baixado essa metade. E a dúvida que me chegou foi a seguinte. A pessoa me perguntou se ele não poderia... Botar um óleo superior, né? Melhor que o óleo original da moto. O óleo que a fabricante da moto, né? Colocou. É, colocou, né? Informou lá no manual do proprietário e tal. Lá. E, sim, pode. Mas respeitando algumas características, algumas coisas, né? Que, como eu falei, tem que respeitar o que tá no manual, né? Por exemplo, se o manual pede o óleo mineral 20W50 API SL. Tu pode botar um óleo semissintético 20W50 e API superior. Ou tu pode botar um óleo mineral 20W50, né? API SL, que é o original. Tu pode botar um API SM, SN, né? Tem óleo de moto mais antigo que repede o API SJ, né? O API é a carga de aditivos, a quantidade de aditivos, né? Que tem ali, né? No óleo, né? A quantidade de químicos, produtos químicos, podemos dizer. Que ajuda ali o óleo a funcionar na motoca, né? Ajuda o óleo a fazer o trabalho dele. Que faz a limpeza dos componentes ali, que ele entra em contato do motor, né? Então, o API, quanto maior, melhor, né? Então, se o manual da motoca for mais antiga, pede a API... Pô, vai fechar o sinal, sacanagem. Pede o API SL, tu coloca um API SJ, tu pode colocar um SL, SM, SN, né? Você pode aumentar o API, né? O API, quanto maior a letra, né? Essa é alguma coisa, né? Essa é alguma coisa, quanto maior, melhor e você pode colocar. Até porque eu nem sei se existe mais óleo mineral, por exemplo, API SJ. Outra coisa, você pode manter a viscosidade, que você sempre tem que manter a viscosidade em cada 20W50. Pede mineral. Tu pode botar o semi-sintético ou o sintético, eu não sabia, mas tem. Tem semi-sintético e até sintético, se não me engano, do 20W50. E qual é a vantagem de botar... E qual é a vantagem de botar o óleo, por exemplo, semi-sintético? A vantagem que o semi-sintético tem sobre o mineral? E qual é a vantagem do sintético que tem sobre o semi-sintético? Bom, a vantagem é o seguinte. O tipo do óleo, né? Ele tem a vantagem de... Tanto de um pro outro, por exemplo. Do mineral pro sintético. A mesma vantagem do mineral para o semi-sintético, a mesma vantagem do semi-sintético para o sintético. É que os óleos semi-sintéticos e sintéticos, né? Eles... Podemos dizer que eles têm uma maior resistência, né? Ele mantém a... As suas propriedades de lubrificação por mais tempo. Justamente por... Ou seres semi-sintéticos ou seres sintéticos, né? Eles resistem mais a temperaturas, né? E as condições severas aí do uso de qualquer veículo aí. No caso aqui, eu tô falando de moto, mas também serve pra carro, pra caminhão também, né? Pra motores de gasolina, etanol, diesel. Então ele tem maior resistência, né? Ele tem maior resistência a altas temperaturas. Então ele mantém as suas propriedades por mais tempo, né? Popularmente falando, né? As pessoas gostam de falar de forma errone, né? Mas vocês vão entender. É o óleo que roda mais tempo sem precisar tracar, né? Ah! Eu rodo... Posso rodar quanto tempo com óleo semi-sintético ou sintético, né? Mais do que com o anterior, né? Você roda mais tempo, né? Você pode roda mais tempo. Mas, né? Como vale lembrar, né? Recomende... Eu recomendo, né? Não só eu com uma Castrol, né? Recomendo que você faça a troca, né? Do óleo de acordo com o especificado no manual do proprietário da moto, né? De acordo com o manual do proprietário... O pessoal não respeita, né? Sinal aberto, os caras avançando, os caras avançando, os caras avançando. Então, você deve respeitar aí o... Não só as especificações técnicas, né? Que é o mínimo que o fabricante recomenda, né? Ali, né? Mas, tá aí, hein? As demais orientações, como a forma como trocar e o tempo, né? Para efetuar a troca, né? Para tantos quilômetros ou por tempo, né? Que é muito importante também, essa questão por tempo, né? Depois que você abriu a lata de óleo, é seis meses de validade. Pode chegar os óleos sintéticos, pode chegar um ano. O semi-sintético aí pode chegar um ano também. Depende das condições de uso da motoca, né? A mesma moto parada, tem que trocar aí a cada seis meses a um ano. Depende aí do tipo do óleo, né? O óleo mineral é seis meses, cara. Não adianta. O semi-sintético e o sintético aí, pode botar um ano aí. Caso você não atinja toda a quilometragem. Aí, você respeitando isso, né? Essa observação aí do tempo. E também essa observação de poder melhorar para o nível superior, mantendo a viscosidade e, no caso do API sendo um superior, sem problema algum. E não se esqueça, se a tua moto tem óleo e filtro, na hora de fazer essa mudança, troca também o filtro. E eu recomendo, quando você mudar, por exemplo, o 20W50 mineral, vou botar para o 20W50 semi-sintético. Eu recomendo que você faça um... Você vai trocar e aí você faça uma troca curta. Porque sempre fica um restinho de óleo antigo no motor da moto, né? Então, você fazendo... Quando você mudar, fazendo uma segunda troca um pouco mais curta, né? Você praticamente zero, né? O óleo antigo aí presente aí no motor da moto. É praticamente zero. E você ia ficar batendo mais... Tranquilidade aí de estar realmente com... Somente com óleo, né? Categoria superior aí que você colocou, né? Que você fez a mudança e que você pagou mais caro, logicamente. Para manter tudo funcionando bonitinho. E está tendo uma obra aqui. Acho que eu não vou mais pegar o sol de frente. Vou abrir a viseira solar. Até não estava pegando ali, né? É que a viseira aqui está tão suja aí que está ruim de escutar. Está ruim de escutar mesmo, né? Está ruim de enxergar com a viseira solar. A viseira da frente, né? Está tão... Suja. Aí fica a dica aí. Mantenha essas viseiras limpas. Não cometa... Não cometam, né? Esse erro que eu estou tendo aqui. Te dizendo que a viseira é suja. E é isso. Presidiu bastante. À noite, então, você sofre bastante aí. Porque essa sujeira aí ajuda a refletir, brigar mais. Sei lá, incomodar. No caso, quando pega um farol de autocarro aí no sentido contrário. Atrapalha mesmo. Atrapalha mesmo. Então, olha, pessoal. Bom... É... Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Compartilha o link desse vídeo aí com todo mundo que você conhece que tem moto. Porque essa é uma dúvida aí que pode ser sua. E também de algum amigo seu. Então, compartilhe aí o link. Compartilha ele. Pega aí o link aí. Tem opção aí no YouTube aí, né? Compartilhar. A setinha curvinha que é de compartilhar. Que é você compartilha o link aí nas suas redes sociais, nos seus grupos. Né? Compartilha o link aí. Ah, pessoal. É uma coisa importante aí se você quiser mudar ou melhorar, né? O óleo da moto. Ah, mas observação. Se uma moto essa moto recomenda dois tipos de óleos diferentes, como por exemplo, as tais da Yamaha, que não sei se ainda continua assim, mas nos anos mais antigos aí recomendavam o 2050 mineral ou 1040 semissintético, que não tem nada a ver um com o outro, né? Uma mineral semissintético. Use sempre o melhor, no caso semissintético. Desde zero. Por mais que a concessionária aqui ia dar na revisão, botar o 2050. Valeu? É isso aí. Agora sim. Obrigado. Seja o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.